Muito bem, voltamos com Cidade em Ação e agora para a alegria de muitos e a tristeza de muitos também. Vamos falar dos gols desse final de semana, dos campeonatos, onde é que a bola rolou, Aníbal? Rolou no Alianz Parque do Sábado, com o Palmeiras ganhando, mas não levando, uma equipe que foi contratada e planejada para ganhar títulos, Deus queira que isso aconteça, mas o Paulista fica para o ano que vem. Então, devido aos erros na cidade de Campinas, onde o placar foi, sabe, elástico, 3x0 para a ponte, merecido, porque aproveitou em 30 minutos o que tinha, trouxe uma grande vantagem para o São Paulo e aí no sábado às 16h, aquela correria do Verdão, fez um gol só do Felipe Mello, ainda um bate-bora na área pequena, mas o tempo era muito pequeno e foi 1x0 para o Verdão, no placar geral foi 3x1 para a ponte e passou a ponte, né, Jônio? Tem na terra o gol? Vamos ver, gol do Palmeiras. Gol do Verdão. Palmeiras que precisa melhorar muito, aí foi o gol logo aos 40 minutos da segunda etapa, né, e o Palmeiras sentiu muito o 3x0, uma das poucas vezes que o Aranha falhou, porque o goleiro quando sai para cortar a trajetória, não pode fazer isso o Aranha, vai lá dar um soco na deusa banca, ela sumiu para o meio do campo, levou o gol aí. Então, a que se deve essa eliminação do Palmeiras? Que diz que tem o melhor elenco do Brasil, para gol, você falou, conquistar título e mais título e já está tropeçando aí, tropeço foi feio, hein? E olha, e corre risco de ficar, vai ficar em terceiro, evidentemente, com a melhor campanha do campeonato, em termos de gol, de vitórias, então, isso é uma coisa, a pontuação, e o que eu digo sempre aqui para vocês, técnico bom, clube bom tem que ganhar títulos, entendeu? Não adianta nada ser bom e não fizer. Então, é um grande elenco, vai jogar tudo fora? Não, para, time é excelente, teve uma performance nos 45 minutos iniciais, sábado, fantástica, a Aranha destruiu o jogo em três defesas, teve um erro gritante da arbitragem, que eu falei aqui, do Kraus apitar o jogo, tem um processo do Dudu, ele não deu uma penalidade no Jean, poderia ter dado, não deu uma penalidade no Dudu, que houve, né? São entreneiros do jogo que a arbitragem, cabe a Ana analisar se marca ou não. Ponto. Palmeiras perdeu, porque a ponte foi melhor em Campinas, igualou as forças em São Paulo e ponto. Palmeiras perdeu por causa disso. Agora, é um grande elenco, quarta-feira volta às atenções da Libertadores, tem Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil, Palmeiras, então dá tempo de correr atrás, mas o seu Borjas, que não está jogando nada nesses dois jogos, saiu sendo trocado pelo Roger Guedes, deu um bico na canequinha de água, a televisão fragou e com certeza vai ter chamado a atenção dele lá fora. Então, Palmeiras assenta a poeira, vira a página, segue o trabalho que temos em Libertadores no meio de semana. Situação complicada, aí sim que eu digo, é a do São Paulo. Por quê? Porque o São Paulo também tem um grande elenco, investiu num técnico jovem, num grande goleiro maior da história do São Paulo, um dos maiores do Brasil, o maior artilheiro do mundo, mas aí ponto também na história. Começa-se a ser treinador de futebol. Preferiu queimar etapas, coisas que nós falamos em dezembro, então ele não pegou um juniores, uma equipe mediana, não foi para o Sport de Recife, não foi para o Santa Cruz, para o América, ele já foi logo no campeão mundial. É um acerto, é um acerto. Talvez ele queimando essas etapas, ele poderia amadurecer um pouco mais rápido, mas eu acho que é um risco que o São Paulo está pagando e eu espero que não pague muito caro, porque agora sobrou só o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil já saiu, o Paulistão já saiu, vai dar aquela sentada na poeira, porque as cobranças saem agora, a televisão sai do foco do São Paulo, os jornais saem do foco do São Paulo, fica focado em quem está em Libertadores e quem está em Copa do Brasil e especificamente quem está na Copa, as decisões do Campeonato Paulista. São Paulo na tela, vou falar já para você por que o gol não estava impedido, o primeiro gol aos 42, 43 do Corinthians, feito pelo Jô. Dá uma nadinha para nós. Não, hein, já? A reprise do Palmeiras, né? Isso aí que foi do Palmeiras. Porque é o seguinte, as pessoas às vezes vão analisar o futebol e estão com a regra de 3, 4 anos para cá. E de 2 em 2 anos a FIFA vota e vota naquilo que dá mais problema no mundo, né? Nos campeonatos dirigidos por ela. Então, por isso que é FIFA. E aí ela questionou a regra 11 do impedimento e aí passa-se a modificar o impedimento quando se há dois toques. No primeiro, se a bola vai direto, você está impedido. Eu mando a bola para você, você está impedido. Se você vier para a figura A para B e essa bola relar em alguém, você não está mais impedido. É regra nova essa? Não é nova, é que as pessoas não se formam. Especificamente o Denilson da Badeirantes, que eu conheço também, velho de um atleta, estava dizendo, não sei se você falou como torcedor, né? Porque o Denilson é muito torcedor. Nós aqui torcemos, mas a gente preza pela audiência e respeito com vocês que ganham, né? Principalmente com quem ganha do Palmeiras. Então, o gol do Jô, totalmente legal. Houve um toque do Lucas Prato, aí é uma outra história. Se vem direto o cruzamento e o Jô faz o gol, é impedido. E o reflexo disso, que estava redondinho a arbitragem neste lance, é o Bandeira. Ele não subiu o instrumento de trabalho e não correu. Então, quando ele não corre, é porque ele tem dúvida. O árbitro foi até ele, quem que foi, fala, eu acho que resbalou em alguém, mas o Jô estava impedido. Então, o Jô é no segundo instante, o Jô não está mais impedido. Foi para o meio. Acabou. 1x0 para o Corinthians. Não, a ideia é amada. Então, a indicação do São Paulo foi errada. Eu acho de jogar no Morumbi totalmente aberto. Eu duvido, eu duvido que o Corinthians vai domingo que vem em Campinas para jogar aberto contra a ponte. Só um minutinho, então. Você não consegue abrir um site aí na internet só para rodar o gol do Corinthians? Eu duvido que o Corinthians vá em Campinas, porque a reunião é agora por volta das três horas na Federação Paulista. E eu duvido conhecer na Ponte Preta e o técnico que lá está, que vai acertar o acordo de 40 anos atrás. Se acertar, está morto. Por que, né, então? Porque o Corinthians quer jogar os dois jogos em São Paulo. Dá uma renda para ele, mandraque. Dá aquela renda igual o São Paulo, vem com os coitadinhos de lins. Vem para o Morumbi, vocês pegam ali, pegam aqui. Sete gols, os caras levaram. É. Só que no primeiro jogo, a torcida de São Paulo não foi. Os caras levaram 16 mil na bagagem só. Ah, está zoando. E quando eles jogaram em Alaraquara contra o Verdão, fizeram uma arrecadação para eles o início de 380 mil. Então, quisesm jogar no Morumbi achando que a torcida de São Paulo ia dar 40 mil os dois jogos. Não deu. Não deu. Deu 17 mil raspadinhos para eles. E mais três copos na bagagem foram embora de ontem. Então, a ponte tem que jogar a primeira em Campinas. Se quiser, ganhar título. E vai ser muito difícil o Corinthians perder, porque eu já estava aí desde a época que eu jogava. O Corinthians não pode chegar nem em Pai ou Ipa. Pobiar? Se pôr grado... É o que você fala. É um time desgramado, né? Desgramado. De raça mesmo, né? Dificilmente a porcentagem da ponte ganhar. 10%. 10%. Primeiro jogo do final de semana. Pode ser onde for, lá no céu. É difícil. Vai apostar com o barbeiro de novo, que você roda, hein? Se ele quiser apostar na ponte, agora eu sou bonitinho. Você tem aí, Jô? Olha lá. Vamos ver o gol, então, do Jô, que o Newton falou que não estava impedido. Olha lá. Esse aí é o Jatos que vai bater a falta, né? Pé direito. Essa é a falta ensaiada. Olha lá. Vai entrar. A bola se vai direto para o jogo que vai fazer o gol. É impedido. No meio do caminho, bateu na cabeça do Lucas Prato. É uma outra história. Entendeu? Muito bem. Olha lá. Olha só. E os São Paulinos ficaram emocionados. Eles não haviam olhado para o Bandeira, que não correu. Aí, quando eles foram ver, não é ira. Tem o gol do São Paulo? Tem o gol do São Paulo? Tem. O São Paulo fez um gol. A Jô vai achando enquanto isso. Aliás, estava terrível. A zaga do Marcano do Corinthians, uma boa zaga, a melhor do Campeonato Paulista. Estava marcando igual um parabriso de carro. Os dois do mesmo jeito. Não pode. É uma frente e uma atrás. Marcando igual parabriso de carro. Aqui. Não pode. É. Um sobra. Então, se a Jô conseguir o gol aí, o que acontece? O Lucas Prato passou por dois. Não pode. Então, um cola no atacante, o outro sobra. Momento do jogo. Isso tudo serve para ver a juventude do treinador que está lá. Estava 1 a 0 para o Corinthians. E faltava três minutos para acabar o jogo. Ele estava do lado defensivo, ou seja, da defesa dele, tinha que orientar. Então, o treinador que fica olhando a bola, esse aí, nossa bola vai ser enfiada aqui embaixo. Esse já é outro jogo já. Esse aí é o jogo do Cruzeiro, Jô. É. Esse é o jogo do Cruzeiro. Esse aí é o jogo do Cruzeiro. E aí, ela vai gravar o São Paulino. Esse aí é o Cruzeiro, o São Paulo ganhou. Mas foi o jogo do Cruzeiro. Tá. Então, é o Lucas Prato. Não, ele fez o gol. Entendeu? Foi ontem. E a zaga aqui seria interessante a gente mostrar. Vamos fazer o seguinte? Vamos chamar a Camargo enquanto isso? Isso. Porque ela resgata o gol para nós do São Paulo. Perfeito. Vamos ver mais um cliente da Camargo Móveis, de Santa Cora do Rio Pardo. A Camargo Móveis que realiza sonhos aí por toda a região de Ourinhos. Vamos ver? Roda lá, Jô. Hoje, a Camargo Móveis te traz a Marília. E o Caio vai contar para a gente um pouco da história que começou há três anos atrás na loja deles, aqui também em Marília. Caio, tudo bem? Estamos aqui no seu apartamento. Mas vamos começar... Aliás, como tudo começou com a Camargo Móveis? Oi, tudo bem? Tudo bom? Que nem você disse, há três anos atrás, nós montamos nossa loja aqui em Marília e temos família também em Ourinhos, né? E através de algumas indicações a gente conheceu o Reginaldo da Camargo. E ele veio, montou a loja, todo mundo elogiou o acabamento, né? O material que ele usa, enfim. E aí fizemos o nosso apartamento, né? Que começamos a morar agora, final do ano. Como vocês podem ver pelas imagens, o apartamento dele ficou maravilhoso. Me diz uma coisa, Caio. Você e a Ana Laura, que eu não tive o prazer de conhecê-la, mas terei ainda, né? Um beijo grande para você. Como que foi projeto, prazo de entrega? Como foi toda essa transação junto com o Reginaldo e com o pessoal da Camargo Móveis? Ó, primeiro nós entramos em contato com eles e eu e a Ana Laura fizemos junto com o Reginaldo o primeiro projeto, né? Em seguida achamos que a gente tinha que contratar uma arquiteta, só para dar uma questão de... só para repaginar, deixar o ambiente bem aconchegante. E aí, mas foi bem fácil. Só alguns ajustezinhos e a gente já concluiu o projeto, já. E o prazo de entrega, como foi? Ó, foi bem tranquilo. O que ele falou é que o nosso caso já tinha tirado as medidas, então já estava mais adiantado. Então foi coisa ali de 45, 60 dias no máximo. O prazo que ele fala mesmo dá para confiar. E o pós-venda de vocês, como foi? Ó, por enquanto nós não tivemos nenhum problema, assim, falar bem a verdade para você. Mas ele sempre liga, né? Que a gente conhece, já fez a loja, tudo. Então não tenho o que reclamar. Depois que eles terminaram de montar, deu tudo certinho. Bom, Caio, para a gente finalizar, você aqui em Marília, que é uma cidade muito maior do que Ourinhos, e teria inúmeras opções de clientes, de empresas, para que você pudesse fazer sua loja e seu apartamento. E você escolheu a Camargo. Você está muito feliz com essa escolha? Estou, estou feliz. Estou feliz com a escolha. E a parte dele também de preço, de o financeiro, digamos assim, ajudou bastante com que a gente fechasse com eles. Pois é, gente, é isso aí. Mais um cliente da região de Ourinhos, um cliente de Marília, que também se rendeu a Camargo Móveis. A Camargo Móveis está com uma promoção imperdível em dormitórios, cozinhas, closets, gabinetes para banheiro, home theater, home office, área de serviço, área gourmet e muito mais. Não perca essa oportunidade. Aceitamos Construcar da Caixa e BNDES. Entre em contato pelos nossos telefones, 3322-7332 ou 99790-3379 e agende uma visita. Camargo Móveis. Muito bem, parabéns ao Camargo Móveis, ao Reginaldo, à Sandra e toda a família Camargo Móveis, que realiza o sonho da galera de Ourinhos e região, né? Nilton, temos o gol de São Paulo agora? Tem. Vamos lá, Jô. E não foi acidente para lá. Vai enfiar a bola, a zaga marcando em linha. Isso prova que o treinador está ligado no quê? Na entrevista com a Zogo, está se preocupando em dizer que foi para a final, que ele foi massacrado durante o início, por não ter sido treinador do Corinthians até hoje, etc. e tal, e esqueceu de orientar a sua zaga. Então, aí fica um zagueiro olhando para o outro, ninguém lá sobe, o Lucas Pato vai e faz o gol. E eu pergunto, esse gol nós íamos acreditar a quem? A zaga que falou, não. Falta de orientação do técnico. Então, ficou 3x1 para o Corinthians, nos dois jogos, e o Corinthians vai forte, e queiram vocês ou não, 10% para o título, para a Ponte Preta, e 90% para o Timão. Com certeza, porque o Timão não comete os erros que São Paulo e Palmeiras cometem. Às vezes, é bom jogar com a garra de time pequeno, envergando a camisa do time grande. É o que o Corinthians vai fazer com a Ponte. Com certeza, obrigado. Antes de encerrar o nosso programa, eu tenho que dar um recado para o pessoal da São Francisco presentes. São Francisco, que fica lá no Domingos Camerlin e Caló. São Francisco, sempre presentes na nossa casa, na nossa empresa. Lá você encontra milhares de itens, de todas as linhas, para todos os bolsos, todos os gostos. Tem brinquedo, gente, camping, piscina, artigos para pesca, ferramentas, jardinagem, calçados, acessórios e bolsas, tudo para a sua festa. E tem mais, tem papelaria também. Você encontra inúmeros itens de papelaria lá. Tudo em até 10 vezes, sem juros. São Francisco, fica lá no Domingos Camerlin e Caló, 2620, na Vila Odilon. Isso daí, um abração para o João, a Fran, a Pri, toda a galera da São Francisco. E essa semana eu vou lá buscar mais brindes para nós sortearmos aqui no nosso programa. Mesinha do telefone. Mesinha do telefone. que ele gostou daquela mesinha lá, Fran do Céu, esse Nilton, não esquece daquele, eu acho que é um criado mudo aqui lá. Imagina se ele falasse, né? Nossa Senhora. Muito bem? Muito bem. Vamos almoçar, quarta-feira, se Deus quiser, 1h30, estamos de volta com o programa Cidade em Ação. Não, 11h30. 11h30, eu falei? Falei de e-mail? Colou 1h30. 1h30? Claro que sai. 1h30, eu estou quase saindo daqui, é a fome, é a fome. 11h30, a partir das 11h30 da manhã, porque a BNTV é isso, sempre leva o melhor de urinhos. Para você, hein? HD. Um abraço, até quarta e fiquem com Deus. A BNTV é um abraço, até quarta e fiquem com Deus. A BNTV é um abraço, até quarta e fiquem com Deus. A BNTV é um abraço, até quarta e fiquem com Deus.